Olimpíada no Rio 2004 Alô, discida brasileira, aquele abraço Alô, Rio de Janeiro, 2004 O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro, março Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, discida do Flamengo, aquele abraço Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, discida do Flamengo, aquele abraço Chacrinha continua balançando a tocha E cozinando a moça, comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro Alô, alô, Terezinha, e de Janeiro Alô, alô, seu Chacrinha, velho falhaço Alô, alô, Terezinha, aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Todo mês de fevereiro Você que me esqueceu Aquele abraço Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Valeu, aquele abraço Dois, aros, 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 aros Valeu, aquele abraço O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro Continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, cozinando o Flamengo Aquele abraço Alô, realengo Aquele abraço O cozinando o Flamengo Aquele abraço Chacrinha continua balançando a tocha E cozinando a moça Comandando a massa E cozinando o Flamengo As ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Que o bichalém Alô, alô, seu Chacrinha Velho palhaço Alô, Terezinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço E novo mês de fevereiro Aquele abraço Aquele abraço Alô, banda de panela Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Meu mesmo traço A Bahia já viveu É rico e comparsa Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Continua assim Alô, alô, Terezinha Roda e avisa lá que o Rio de Janeiro Vai trazer as Olimpíadas Pro Brasil em 2004 Todo mundo no coro Todos muitopaced 120 Wayne A stream É rico San Fabio Listen A stream values A stream A stream Alô Rio de Janeiro, 2004 Alô Rio de Janeiro, 2004